Porra, que de bengala abriu as pontas? Ah, literalmente. Aí depois eu pensei assim, por que eu não fiz isso antes, cara? É mesmo, não tinha passado, não tinha ficado preso, não tinha porra. Não tinha, meu Deus do céu. Menos isso não dá cadeia. É, porque, no meu raciocínio, por que não antes? Por que que eu passei antes? Os pudores se travaram, né? Uma pergunta que não quer calar. Tu sentiu prazer fazendo filme ou só foi... Não, eu senti prazer até hoje, sim, senti prazer. É real, o ponto da coisa gemida lá, o negócio é maneiro mesmo. É sério, meu Deus do céu. Então, vamos lá, já que entrou no universo da sacanagem, então vamos lá. E aí, você fez esse primeiro filme, compensou, né? Compensou, sim, claro.